www.frontedofunk, não, não, youtuber.com barrafrontedofunk oficial Embora os solos que nem como sempre Ô dona raba! Ô dona raba! Eita raba, hein? Ô lá, ô, não rouba a brisa não, pô! Canta sozinho, não quer gravar por cima, mas... Certeza? Tá pronto! Desse jeito quero ver raba balançar desse jeito aí, mô! Depois fala que a culpa é nossa, que fica tudo balançando, de nada! Amendo a xeré, 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 amendo a xeré Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela fuma, ela mama, quando ela bebe, ela senta Quando ela fuma, ela mama, quando ela bebe, ela senta Quando ela fuma, ela mama, quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela fuma, ela mama Ô xuxu, xuxu, ô xuxu, ei xuxuzinho, xuxuzinho Vem de boca, me mama, xuliana 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 Vem de boca ou na banana, com ciúmes da Chinaína Juliana só reclama Chupa a reina da quebrada Chupa Beethoven, Skig na cama Não, amor, não vai ter briga, né? É só pra você não encontrar arte. Não ficar me proibindo de sair. Não me proibir de usar minhas roupas, não vai ter briga. Ah, eu não sei nem por que eu tô dando bola pro seu assunto, porque eu sei que você é um mentiroso. Deve tá querendo comer um briquitinho, aí vem dormir hoje comigo falando que vai ficar comigo e amanhã você vai embora e some que nem como sempre. Vai! Ô, garraba! Ô, dona arraba! Ô, dona, ô, não rouba a beleza não, pô. Canta sozinho, não quero gravar por você, mas... Certeza? Tá pronto. Esse jeito quero ver a Raba balançar desse jeito aí, mano. Depois fala que a culpa é nossa, que fica tudo balançando, tá, né? Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta. Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta. Quando ela fuma, ela mama, ela bebe, ela senta. Ela fuma, ela mama. Ela fuma, ela mama. Ela fuma, ela mama. Ô, Xuxu! Xuxu! Ô, Xuxu! Ei, Xuxuzinho! Xuxuzinho! Vem de boca e me mama, Xuliana Vem de boca e me mama, Xuliana Vem de boca e me mama, Xuliana Vem de bocão na banana Com os ciúmes da Chinaína, Xuliana é só reclama Chupa a rina da queimada, chupa Beethoven, esquina a cama Transcrição e Legendas Pedro Negri